Às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba passando desapercebido, né? Muitas pessoas perguntam, ah, onde está Deus diante de tanta maldade no mundo? Mas a maldade é do homem, não de Deus. Se as pessoas seguissem os mandamentos de Deus, porque assim ele diz, quem o ama, declara quem ele é, e cumpre, e respeita, e vive os seus mandamentos. Aquele que ama, vive os mandamentos de Deus. Portanto, se Deus deixou a lei civil dele, a lei moral, para que os homens pudessem, mesmo com as misérias do pecado ainda na carne, viver de forma mais harmônica entre si, é porque existia algum propósito nisso, né? Certamente seria uma melhor convivência do homem no mundo.